A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele é um livro espírita que foi psicografado por Carlos Zabaceli, editado por Irmão José. Nos Céus da Galha, ele é, como diz aqui nas costas do livro, um romance sobre a vida de Allan Kardec. Então ele se coloca como um romance, na verdade, sobre a vida de Allan Kardec, desde quando é um sacerdote druida nas Galhas e, posteriormente, reencarnando na condição de apóstolo do Cristo, até corporificar-se na França para, em meados do século XIX, a tarefa da codificação do Espiritismo. Então o livro é separado em três momentos. Ele começa na Galha em 52 a.C. Deixa eu só confirmar aqui. Opa! 52 a.C. E vai contar esse momento onde o Kardec, no caso, ainda era um sábio druida e estava vivendo o fim do druidismo, na verdade. Quando o Império Romano invadiu a Galha, as Trix e o Pelix não estavam lá para impedir isso de acontecer ou atrasar. Então ele passa por todo esse momento e ele tenta descrever o significado histórico, mas essencialmente espiritual, das energias que ele diz, que dentro do Espiritismo se diz que dá a luta do bem contra o mal. Então o que significava, na verdade, a invasão romana ou a expansão romana dentro da Galha, no caso. Ele não culpa os romanos, não todos pelo menos, mas pela destruição da Galha ou até como um agente do mal. Mas é um processo, obviamente tem agentes do mal, agentes do bem, a luz e as trevas, no caso, é um livro espírita, trabalha com essas questões do bem e do mal, além da ética e da moral, obviamente, mas como energias específicas na Terra e como pessoas, no caso, agentes dessas energias, no caso. Então Allan Kardec era um druida na época e passa esse momento e dali ele ascende, no caso, ascende não, não ascende, mas ele vem a falecer naquele momento e depois retorna durante, ainda no Império Romano, no caso, durante o Cristianismo, o início do Cristianismo, na verdade. Como um essênio. Mas antes de seguir adiante, eu separei uma parte interessante, que ele tem aspectos muito interessantes, que ele fala sobre história, ele é um romance, então ele conta uma história do personagem, dessa pessoa, desse druida, dentro da leitura da psicografia, mas também tem aspectos históricos mesmo, ele tenta colocar as personagens históricas dentro e se encaixa, encontra uma coesão. Se você não sabe, nunca falei antes, eu sou professor de história. Então, não é uma coisa tão alienígena ou aleatória, mesmo que você não acredite em espiritismo, é um livro, nesse aspecto, interessante, vale a curiosidade da leitura. Bom, então, na parte dos druidas, ele tem uma questão interessante, que é sobre a palavra druida. A palavra druida quer dizer muito sábio, ou ainda, aquele que é portador da sabedoria do Carvalho. E é o porquê da sabedoria do Carvalho. O Carvalho era uma árvore sagrada, sendo que a consideravam por templo natural. O Carvalho, para os druidas e para os celtos em geral, era o símbolo da integração das forças telúricas da Terra com as forças cósmicas do espaço. Também expressava a filosofia de vida, na qual o homem deveria se espelhar, porque a referida árvore, como se sabe, quanto mais vergastada pelas intempéries, mais resistentes se torna. Muito interessante, na verdade, esse pequeno trecho, pelas energias telúricas e tal. Então, a árvore, às vezes, tem uma conexão, que tem as raízes no fundo da Terra, e a copa da árvore chega até o topo do céu, a conexão entre Terra e Céu, e o seu tronco, portanto, é conectado com a humanidade. Então, é muito interessante. Tem um significado esotérico aí, muito legal, e ele não omite isso. Os druidas tinham uma leitura mais naturalista e esotérica disso, e não omite. Apesar de ser um livro espírita, ele não omite isso, muito pelo contrário. Ele utiliza isso para fazer uma amálgama, uma aproximação dos pensamentos. Então, é bem bacana. Enfim, na segunda parte, ele chega na parte onde o Kardec, depois de reencarnar, no primeiro momento aqui, como druida, não sei se teve reencarnação anteriores, na verdade, o livro deixa uma pequena brecha para uma reencarnação anterior, ou outras, na verdade, mas uma em específico ele deixa claro aqui que Kardec esteve lá presente. Mas, enfim, a primeira parte são os druidas, a segunda parte passa para os essênios. Os essênios eram um grupo de pré-cristãos, na verdade, que existiam, na verdade, antes da Era Cristã, no caso, um antes de Cristo, conforme o nosso calendário romano. Então, eu vou ressaltar dois itens que eu achei interessante, pelo menos nessa questão aqui, da parte dos essênios, que narra a história de quem era o Kardec. Não vou dar spoiler, é bom você dar uma lida, para conhecer quem era o Kardec, qual a influência dele e qual a importância que ele teve, relação que ele teve com Jesus. Por exemplo, a preparação, que ele esteve lá antes de Jesus, preparando o terreno para Jesus reencarnar, de que as forças do mal não queriam que Jesus, era para Jesus. Segundo o livro, Jesus era reencarnado na Índia ou no Oriente, e aí, devido a algumas coisas, parece que não teve como, ele precisou reencarnar, Jesus teve que vir para a Terra no Oriente Médio mesmo. Enfim, o livro conta bem interessante essas partes, eu gosto, pelo menos, acho bem curiosa. E eu ressaltei alguns itens aqui, eu grifei no livro, que é sobre o batismo, por exemplo. Então, Bactas eram sacerdotes de certa seita que se banhavam, antes do ritual religioso, em louvor a Deusa Cotito, com a intenção de purificar-se. Então, é legal porque no meu curso de História na faculdade, quando eu fiz a faculdade, há décadas, milênios atrás, eu fiz uma formação, eu focava no meu estudo, na verdade, na História Religiosa. Eu acho interessante, porque é mais o que a gente chama de sincretismo, aquela ideia de uma religião, não necessariamente sugar, mas aproveitar-se de certas conexões com outras religiões, de outras culturas, para adentrar a ela. Então, Bactas, no caso, era um nome de um sacerdote que se banhava para o fricácio, mas em relação a Deusa Cotito, que não era Deus, ou Deus, cristão, ou judaico, ou muçulmano, enfim, que é um Deus só. E é muito interessante já, ok? Bom, deixa eu voltar lá à leitura. E, além disso, os primeiros hospitais que eram denominados de Bethsaida, nome que deu origem à cidade de Bethsaida. Então, tem mais uma colocação aqui sobre os primeiros hospitais que surgiram, querendo ou não, os espíritas, assim como todos eles, têm uma grande conexão com a cura e com a ato da caridade, que ainda não é importante. Então, mais uma informação interessante que está no livro. E, por fim, como eu falei, por fim não, ainda porque tem mais um terceiro trecho, como eu falei, menciona-se um... tem um pequeno trecho aqui que fala que é muito legal. Por exemplo, eu vou ler um pequeno trechinho aqui. Quais os druidas, os Essenes, se consideravam descendentes dos povos que haviam habitado Atlântida, o povo de Atle, que na língua falada pelos Atlântides significava água. E aí, eu retirei o meu segundo marcador, no caso, que eu acho muito interessante, porque o livro Espírita falando da Atlântida, eu já vi outras coisas que falam também, e falam sobre a língua Atlântida, e de repente Kardec estava presente lá, e o Espírita que ditou, passou esse conhecimento. Eu acho, eu sou fantástico, eu sou fascinado pela Atlântida, eu acho muito interessante. Então, primeira parte, Galha, como um druida, a segunda parte, como Essênia, e a terceira parte, como Kardec mesmo. E aí, eu vou ler uma ressalva. O que eu achei muito interessante, a primeira e a segunda parte, não só pelo quesito histórico, que já me atrai bastante, mas pelo próprio quesito da curiosidade, dentro da crença espírita, da reencarnação, dos acontecimentos, da forma de interpretar os acontecimentos, que me interessa muito. A terceira parte fala sobre Kardec, e aí, ele tem uma mudança de foco, o livro dá uma pequena mudança de foco, que eu acho interessante, porque, tanto na primeira parte, sobre a Galha, e a segunda, sobre os Essênios, ele não foca sobre o Espiritismo, mas ele foca sobre o personagem, no caso, a pessoa, a druida, e o Essênio, o que aconteceu na vida dele, o que ele fez ou deixou de fazer, como ele passou esse momento, como era importante para o Espiritismo, mas, sem uma doutrinação, então, é como um livro, é como um romance, como é disso aqui mesmo, é como um romance, e quando chega na terceira parte, ele conta um pouco da história do Kardec, mas muito pouco, e ele entra na parte de... eu me senti incomodado, porque eu não gosto, na verdade, de livros que tendem a forçar uma doutrinação, eu me incomodo muito com isso, e essa terceira parte me incomodou um pouco, eu demorei para ler, na verdade, terminar o livro, por causa que é... por causa disso, me incomodou bastante, ele conta, tudo bem, como era a França na época, a revolução que estava tendo, religiosa, questionamentos que estavam surgindo, várias coisas que aconteciam, mas sempre com um tonzinho de colocar o Espiritismo além, como algo mais, e aí, nossa, me incomodei um pouco com essa parte, na verdade, pouco mais que um pouco, e terminei o livro, infelizmente, eu não gostei desse final do livro, na verdade, do Kardec, as outras duas partes, são dois textos do livro, são muito mais interessantes, até que depois desse, na verdade, eu li um livro que eu já resenhei, na verdade, não, o livro é uma HQ, que está aqui, que é aquela HQ Kardec, que já está no feed de vídeos aqui do canal, você pode dar uma olhada, que é uma HQ em preto e branco, que fala sobre Kardec, e lá, eu achei muito mais interessante, por ser uma HQ, ele não tem muitos textos, e o desenhista e o roteirista optaram por usar poucos textos e muita imagem, e passou muita informação, e de uma forma que não doutrinasse, mas se contasse a vida do Kardec, o que ele passou realmente na França, e aqui, ele faz isso, mas sempre com aquele tom, de, puxa, de querer doutrinar, de colocar a doutrina espírita como uma verdade, e colocar questionamentos, e aí ele entra em um debate de as coisas que as outras religiões, ou pessoas que não são espíritas, questionam o espiritismo, e ele entra nesse debate, isso me incomodou um pouquinho, mas no geral o livro é legal, ele é interessante, ele é curioso, eu achei interessante, recomendo se você é espírita, provavelmente vai ler, é interessante, principalmente se você é espírita, para saber as outras vidas do Kardec, de repente ter curiosidade sobre as suas próprias outras vidas, e se você não é espírita, vale pelo romance, querendo ou não, pela história de cada personagem, que é interessante, é muito legal ver a parte, eu gostei muito dos druidas, gostei dos essênios, me incomodei um pouco do Kardec, mas tudo bem, não tem tanta parte histórica, o romance da questão do Kardec, mas tudo bem, e é isso, e questão não histórica, é bem legal, você tem um outro ponto de vista, geralmente você tem a macro história, que mostra a economia, o militar, ou a política, a questão dos movimentos geopolíticos ainda, as sociedades indo para o lado, e para o outro, controlando os territórios, isso e aquilo, e aqui dá uma visão mais, o que a gente chama de microhistória, que é aquela história, focada em uma personagem, em uma pessoa, você tenta ver, todo o momento histórico, através de uma única pessoa, e isso me interessa muito, 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 por isso que eu gostei bastante do livro, apesar do final dele, me incomodar um pouco, bom, é isso aí, isso aqui foi, nos céus da galha, de Carlos Abaceli, editado pelo irmão José, bom aí, espero que tenham gostado, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode escrever aqui embaixo, que eu respondo todos vocês, não deixe de se inscrever no canal, até o próximo vídeo, até o próximo livro, gente, até mais, valeu! Tchau!